Viajantes retornando de regiões de risco serão obrigados a passar por testes para o novo coronavírus na Alemanha. A medida foi anunciada pelo ministro da Saúde, Jan Spahn, nesta segunda-feira, após o aumento no número de casos da covid-19 no país. Até agora, viajantes vindos de 130 países considerados de risco, entre eles Estados Unidos, Brasil e Israel, deviam ficar em quarentena por 14 dias, a menos que submetidos a testes que tenham resultado negativo para o vírus. O debate se intensificou no fim de semana, depois que os 16 estados da Alemanha concordaram na sexta-feira com testes gratuitos para todos que chegam ao país. Mas a obrigatoriedade ainda não havia sido definida até uma reunião com o chefe de chancelaria, Helge Braun, nesta segunda-feira. Outros países já obrigam viajantes a testar para o novo coronavírus, como a França, por exemplo. Na Alemanha, a medida vai entrar em vigor na próxima semana.